A segunda categoria aqui de seleção fica logo abaixo, é a de laço, né? A gente tem três ferramentas aqui, clica com o botão esquerdo, segura, vai aparecer laço tool, poligonal e magnético. Vamos começar aqui pela laço tool, seleciona ela, ela é uma ferramenta de seleção a mão livre, tá? Então a gente, ó, clica, vai arrastando e ele vai fechar o desenho exatamente que a gente fez. Ele não é um tipo de seleção muito precisa, mas eu utilizo bastante essa seleção para fazer algumas coisas que a gente vai ver um pouco mais para frente. Da mesma forma, ela também tem aquelas mesmas características aqui em cima, né? As mesmas propriedades de somar, subtrair e fazer a interseção. Então pressiona o shift, clica e arrasta, ó, somou, alt, subtrai e alt, shift, interseção. Vou dar aqui, ctrl D para desfazer minha seleção e vamos pegar a segunda ferramenta. Clique, segura, é, poligonal. O poligonal, ele, você vai dando cliques na imagem, ó, clica aqui, ele vai te mostrar essa linha. Escolhe um ponto para o próximo clique, para o próximo, e aí a gente vai fazendo esse, essa seleção com linhas retas, tá? Chegando aqui, né, onde eu comecei, quando eu aproximo uma ponta da outra, ele muda o ícone para o ícone do lacinho magnético e tem um circulozinho embaixo dele. Isso quer dizer que ali eu vou fechar a minha seleção. Dou esse último clique e ele transforma a seleção. Mesma coisa aqui em cima das propriedades de soma, subtração e interseção. Ctrl D para desfazer a minha seleção de novo. E vamos ver aqui a última. Clique, segura, é aqui no magnético, no laço magnético. Ele trabalha basicamente com um contraste. Então eu vou dar uma aproximada aqui, ó, vou pressionar o Alt, mexer com o scroll do mouse, aonde eu vou dar o zoom aqui. Aperta a barra de espaço para vir para a mãozinha. Vou clicar e vou arrastar um pouquinho aqui para cima. O laço magnético, ele seleciona por contraste, né? Aqui a gente tem um contraste muito bom do céu azulado, né? Tá bem, tá bem claro com a torre que é mais escura. Então ele vai ter facilidade de fazer isso. Mas em algumas outras seleções, né, vai ser um pouco mais complicado. Ele pode sair do caminho e tudo mais. Então o que eu vou fazer, ó, vou clicar mais ou menos no ponto onde eu quero começar. Dei um clique. E vou arrastando o mouse próximo à área que eu quero selecionar. E ele vai reconhecendo através desse contraste, né, do preto com o branco, qual a área que eu quero selecionar. Vou arrastando, ele está grudando os pontos ali. Mesma coisa, quando eu chego aqui no final, em cima do primeiro ponto que eu dei o clique, ele vai mostrar aquela bolinha dentro do meu ícone. Quando eu der um clique, pronto, ele selecionou certinho aquela minha área.